Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Hoje eu vim apresentar para vocês um material que foi elaborado especialmente para essa disciplina, que é o nosso e-book, um material interativo que elaborei no intuito de oferecer sugestões de atividades, reflexões sobre o processo de alfabetização, valorizando as hipóteses de escrita infantil. Nesse livro também trago metodologias de ensino, algumas sugestões de jogos, sites que favoreçam a aprendizagem da leitura e da escrita. Espero que vocês gostem e aproveitem esse material. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!